Segunda maratona de vendas, Honda Forte e Siasa, este final de semana a loja está aberta, não tem desculpa e tem bônus. Exatamente, toda linha Honda com bônus de até 6 mil reais. Vem fazer o test drive neste final de semana e aproveitar porque tem condição especial. Lembrando, fechou seu zero quilômetro, tem presente? Tem, uma TV de 32 polegadas. Adorei, me conta das condições. Olha, tem, traga seu carro usado para uma avaliação, tem troca com troco, taxas especiais a partir de 0,79. Bom, você pode parcelar a entrada no cartão de crédito, 10 mil, em 5 vezes sem juros. Aí, eu adorei. Troca com troco, traga o seu carro, ele vai entrar como parte de pagamento, vai sobrar um troquinho e você aproveita ainda a taxa a partir de 0,79 ao mês. Eu adorei. Faz o seguinte, venha conhecer a loja, vem fazer um test drive, vem tomar aqui um prosecco. Com certeza vai fechar negócio, né, Sam? Exatamente, toda a equipe aguardando por vocês. Vamos para o Seminovos agora. Em Seminovos, continua a segunda maratona de vendas da Honda Forte e Siasa. Olha, detalhe, comprou o seu Seminovo, olha o que você leva de presente. Uma TV de 32 polegadas. Ai, que demais. Corre e aproveite. Venha conhecer aqui o Sorum, que tem muitas opções para você comprar o seu Compass, por exemplo. É uma Longitude 2018 automática completa, R$ 93,900. Tem o Renegade. Esporte 2016 automática completa, R$ 57,900. Lembrando que comprou o seu Seminovo, leva uma TV 32 polegadas de presente. Pensando na segurança. Tem uma HR-V blindada, top de linha, Turing, 2018, por R$ 113,900. Olha que demais. Vai namorando aqui, ó. Tem transferência grátis, respeito com a qualidade. Um ano de garantia de procedência. E um ano de garantia para os veículos da marca Honda. Ou três meses de garantia para veículos de outras marcas. E tem mais presente, Simone. Transferência grátis. Prisma. É um Prisma 1.4 LTZ automático completo, R$ 2.019,59,900. O endereço? Avenida Doutor Gassão Vidigal, número 2351-3838-3000. Ronda? Forte Seasa é nosso jeito forte de atender bem.